Muitos parabéns, parabéns ao Jornal das Oficinas, pelo regresso do Challenge das Oficinas. Para nós, Daico, eu diria que é natural estarmos num evento como este. Está no nosso ADN a competição também, sempre que ela é saudável, porque, enfim, de uma forma geral faz bem, a competição saudável faz sempre bem, e de maneira que estar com as melhores oficinas é o nosso ADN, e portanto estamos com todo o gosto, a Daico está com todo o gosto numa final como esta.